Música Quem pode, pode deixar o seu trabalho Que se incomodem Se minha saúde não é de ferro, não Mas meus nervos vão te acudir Pra pedir silêncio é o verbo Pra fazer parede Música Pega fogo Nunca foi a tração de si Mas de qualquer maneira Pode ser um valor de espetáculo Então, um coração de milagre O povo chora daqui O sonho não para É só começando E apesar dos pesares do mundo Vou segurar essa barra Minha saúde não é de ferro, não Mas meus nervos vão te acudir Pra pedir silêncio é o verbo Pra fazer parede Vai para o nosso Uuuuh Música 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 Minha saúde vai desesperar Mas me perdoa o som de açúcar Pra pedir silêncio eu pego Pra você parar o meu mesmo espaço Surpreenderam os chatinhos da Babilônia Eu pra não ficar por baixo Resolvi botar as asas pra fora Porque Que não sou nada Que não ama na vida Diz o ditado Quem pode, pode deixar outra Sua mudança Se incomoda Pode fazer barulho Tchau 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 Tchau